Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, acabei de abrir o olho, gente, ontem aqui caiu uma chuva, uma chuva, sério, foi meio tenso, mas é bom que deu aquela refrescada, né, porque aqui é muito, muito, muito quente. Bom dia! Cadê o bom dia da mamãe? Bom dia! Vem cá, filha, ela ama tanto esse pai dela que eu não sei. Vem cá, minha filha! E aí 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 E aí